Estamos de volta aqui com o nosso Gazeta Entrevista. Primeiro, parabenizar a vereadora, a parecida, porque agora também ela não será vereadora, será vice-prefeita do Bujaria. Parabéns. Obrigada, Astério. Obrigada. Obrigado por atender o nosso convite. Veio aqui outras vezes com o Itaã, já esteve comigo também. Verdade. A eleição ali foi difícil, a gente estava acompanhando aqui da capital, né, Maricida? Foi sim, Astério. Primeiro, quero agradecer ao Astério, agradecer toda a equipe do Gazeta pelo convite, pelo espaço. Agradecer também a população de Bujaria, tanto da zona urbana quanto da zona rural, por mais uma vez nos conceder esse apoio e essa confiança de um mandato. A eleição Bujaria e Astério não foi tão fácil, né? Estávamos ali, saímos do Legislativo, indo para o Executivo, né, em um projeto maior. Pois é, eu vou te interromper porque a história dela é interessante, ela é vereadora muito combativa, vinha aqui para fazer o papel de vereadora, depois tinha uma proposta dela ser candidata à prefeita pelo PP, Partido Progressista, se eu estiver errado você fala. Não, está certo. E aí houve uma composição de governo, né, da base do governo, envolvendo o deputado da Socorro, deputado da Socorro Nery, envolvendo, não, Aparecida, nós vamos ter que fazer a composição aqui. Quer dizer, e ela de candidata à prefeita somou como vice e eu, particularmente, conhecendo um pouco do processo de eleição, você somou muito na chave. Eu acho que você, porque a diferença foi mínima, né? Foi mínima, verdade. Estávamos nós em um projeto do nosso governador, do nosso partido, da nossa deputada, do nosso secretário Aberson. Do Aberson, isso. Foram nossos grandes apoiadores para que o nosso nome fosse posto a vir aqui com esse projeto junto à coligação PDT do Padeiro. Sempre fui uma vereadora muito atuante durante meus três anos e seis meses de mandato. Já estive aqui algumas vezes também, trazendo... Muitas ações na zona rural, né? Muitas ações na zona rural. Você trouxe muito para a gente as ações suas aí na zona rural. Então, eu acredito, Astério, que foi dentro desse contexto que o meu nome, aos poucos, foi se elevando através de um trabalho que fizemos junto à comunidade de Bujari. Isso tanto na zona rural quanto na zona urbana. Sou filha de Bujari, então, aquela cidade, como eu tenho dito, eu conheço cada palma daquele chão, né? E eu acredito que, acima de tudo, essa vitória não foi minha, não foi do Padeiro. Essa vitória é do povo do Bujari. Tevemos a Deus e ao povo do Bujari que nos concedeu essa vitória. No entendimento de que nós somos o melhor projeto para o município de Bujari. Essa é a ideia central, né? Essa é a ideia central. Por que eu digo que somos o melhor projeto para a Bujari? Primeiro, porque eu sou filho de Bujari. Mostrei como vereadora que o papel do vereador não é só fazer um puxadinho da Câmara para a Prefeitura. Exatamente. Mesmo sabendo que o nosso prefeito, o Padeiro, era com a grande probabilidade de ser o candidato do nosso governador, mas mesmo assim eu exerci o meu papel e fiz o meu papel. Autenticidade, né? Autêntica. Muita, muita, muita. Tanto é que não houve nem dificuldade de compor, né? Não, não tive. Em nenhum momento, Astério, eu tive dificuldade de vir compor aqui com o PDT, com o Padeiro. Em nenhum momento eu tive dificuldade de trazer o meu grupo político, o meu grupo de companheiro, de amigos e parte da minha família para vir compor junto comigo. Eu sempre dizia e colocava na mesa. Eu não venho só. Eu não estou aqui para construir sozinha. Eu estou aqui porque eu tenho um grupo e eu preciso compartilhar e preciso que esse grupo esteja ao meu lado. Ao decorrer do meu período de vereadora, eu construí... E você ainda é vereadora. Eu sou vereadora. Estou afastada por conta que eu me afastei devido à campanha para me focar mais e dar oportunidade também para o meu suplente, né? É, o suplente assumiu. Assumiu e foi o vereador da reeleção. Isso é generosidade, né? Que eu não vejo na Assembleia, não vejo em outras câmaras de vereadores, né? Esse fato que o suplente ajudou a pessoa a ser vereador, a ser deputado, né? Mas não tem aquela oportunidade. Isso é lamentável. Mas parabéns também. Sim. Há seis meses... Há três, quatro meses atrás eu me afastei e deu oportunidade, entreguei para ele o mandato para que ele também pudesse exercer o papel de vereador. Ele foi candidato. Ele foi candidato e, por sinal, foi o candidato mais bem votado do Progresso. Foi? O seu suplente? Foi o seu suplente. Olha aí. Progressista Bujarim. Parabéns com o nome dele. É o Ramson Batista. Ramson Batista. Parabéns, Ramson. Aliás, saiu de suplente para o mais votado, que conquista, né? O Progressista saiu gigante dentro de todo esse projeto. Tendo em vista que nós tivemos um embate 72 horas antes da eleição, de duas candidatas a desistir, mas mesmo assim o Progressista saiu muito gigante. Fizemos os dois vereadores mais bem votados do município. Então, saímos com êxito, graças a Deus, com vitória e com a gratidão no coração de cada um do povo que estava ao nosso lado. Aparecida, a sua aliança que elegeu o Fadeiro, você formou maioria na Câmara? Graças a Deus, Astério. Nós formamos a maioria dos vereadores, né? Foram vereadores do PDT, vereadores do PCdoB, vereadores do PL e do PP. O PCdoB estava na chapa? O PCdoB estava na chapa. Interessante, né? Essa composição PDT, PP, PCdoB. Isso, foi uma aliança. Eu pensei que tem muito atuante ali, né? Muito atuante. As pessoas não viram essa questão ideológica não. Não, não. Eu acredito que hoje a política em si, né, Astério, ela tem mudado muito o contexto de partido. A maioria das pessoas hoje, muito disso para nós, não votamos em partido. Vota em pessoas. Votamos em pessoas. Isso é que é importante mesmo. Eu vejo isso como uma coisa, para mim, de grande importância e que percebo que as pessoas estão tendo uma consciência muito mais ampla quando se fala de política, né? O debate hoje, tenho falado sempre que quando eu chegava na zona rural e em algumas casas, eu sentava para conversar, Astério, eu percebia o tamanho da importância que é chegar a tecnologia, a energia na zona rural. E o povo nos aborda com situações e propostas e conversas e debates muito avançado do que há muito tempo atrás, há 10 anos atrás. Hoje, as pessoas não são... Todo mundo quer tecnologia. Todo mundo quer tecnologia. Todo mundo quer tecnologia. Quer energia solar, não é? Quer tudo, né? Exatamente. Então... Usar as tecnologias a seu favor, para poder crescer e prosperar, não é, Astério? Sim, perfeito. Perfeito. Foi muito bom. Uma experiência nova. Saiu do legislativo. Vou para o executivo. Vai ter alguma mulher na Câmara? Tem, tem duas. Foram duas. Foram eleitas duas mulheres. Duas mulheres eleitas. É importante, né? É muito importante. Porque você, a gente viu assim de uma maneira geral, tinha muitas candidatas a prefeitas, a Jéssica, a Leila e outros candidatos também, que não tiveram sucesso, mas estão desbravando, né? Sim, sim. Não deixa de estar ali com o seu nome posto ao apoio da população, colocar ali para dizer, estamos aqui. Precisamos do nosso espaço, né? Não vamos, perdemos, mas não vamos desistir, vamos dar continuidade. Eu acredito que as mulheres na política têm avançado muito também, Astério. Ontem mesmo nós tivemos uma audiência na Câmara, onde nós estávamos tratando sobre a violência contra a mulher. Sim. É uma das pautas que eu quero trazer muito dentro do mandato. É a questão... Eu queria perguntar sobre isso, o seu mandato como vice-prefeita, como é que você vai trabalhar, Varizida? Eu pretendo muito, Astério, com o apoio, claro, do nosso prefeito Padeiro, da equipe, da população também, que eu vou precisar muito estar lado a lado. Eu quero muito a participação do povo. Você tem as parcerias que você tem, né? Com a deputada Socorro, que é federal, né? Com o governo do estado. Exatamente. Então está bem articulada, né? Muito bem articulada. Eu creio que nós vamos ter muito sucesso nesse mandato agora, tendo em vista que o prefeito Padeiro tem organizado muito a cidade na infraestrutura, na saúde, recuperando muitos prédios que estavam abandonados. Então, assim, eu acredito que os próximos quatro anos nós vamos avançar muito. Você vai ser uma voz das mulheres ali. Com certeza, com certeza. Eu tenho procurado já conversar com alguns grupos, algumas pessoas. Quero muito também a participação da juventude, que foi muito importante dentro desse processo de campanha. Trazer o novo, né? Trazer, inovar, trazer algo novo, abraçar o povo de Bujari, cuidar e zelar. Eu estive hoje lá no Bujari, hoje cedo, foi cedinho lá no Bujari. E fui até com o Michel, que é casado com a minha filha do coração, que é a doutora Cássia e tal. E eu vi, assim, eu gostei primeiro da estrada, né? Sim. Eu vi o senador Pé Tecão de Sastério, até Senador Madureiro não tem um buraco. E eu pensei que ainda estava aquela bagaceira doida, mas não. A gente sabe que até o aeroporto é uma situação, mas depois melhorou muito. Eu vi, assim, o Bujari, um movimento na cidade grande, assim, que não seria antigamente. Muito comércio, muitos empresários começaram a investir em Bujari, né? A infraestrutura começou a melhorar, a cidade começou a fluir mais, né? E o empresário começaram a investir mais em Bujari. Hoje é um movimento muito maior, né? E o que a gente espera é que a gente consiga avançar muito, né, Astério? Com o apoio do nosso governador, dos nossos parlamentares, que nós precisamos muito das emendas. Avançar cada dia mais. Por emenda você vai brigar bem, né? Com certeza. Já estivemos outro momento em Brasília e agora, como vereador, e agora com certeza vamos estar lá como vice-prefeito para buscar mais ainda, dias melhores. Bom, eu vou tocar no assunto que está distante, mas você sabe que uma eleição está coligada na outra, eu falei com o vereador Michel, eleito na capital, 2026 está aí. Você tem a disposição, se for convocada, a ser candidata, alguma coisa? Não. Ou não pensou ainda sobre isso? É, nesse momento eu ainda não pensei. Nesse momento eu estou aqui preocupada e pensando realmente em trazer um projeto e buscar projetos novos para Bujari, avançar como uma representante do povo de Bujari. Mas, claro, nós como políticos temos que estar sempre aberto ao diálogo, à conversa, né? E sempre... O que o partido quer também, né? Eu ouvi o que o partido tem para propor também, né? Mas dizer que nesse momento, Astéria, a minha preocupação maior... É, vai ser com a futura gestão. A futura gestão. Cuidar do nosso povo, zelar, né? E estar ali lado a lado com o prefeito Padeiro, para que a gente possa cada dia mais melhorar a vida do povo de Bujari. Vamos falar um pouquinho do prefeito Padeiro. João Teles, que eu conheço há muito tempo lá. É de Tarauacal, João Teles. É irmão da Nisse, que é a esposa do Zé Zito, meu amigo. Zé Ferreira Gomes Filho, mora na Baixa Verde com a chácara. A Nisse é funcionária da Receita Federal. E ele foi para o quinto mandato? Quinto mandato. Eu acho que é o único prefeito no ar que foi para o quinto mandato, né? Eu tenho um conhecimento, sim. Quinto mandato, né? Eu tenho muito ainda que aprender com a gestão. Do primeiro mandato dele, eu me lembro ele na rua sentando tijolos, né? Nas praças, construindo uma coisa. Ele com a colher de pedreiro. Eu digo, meu Deus do céu, esse homem não vai dar certo. Esse homem tem no gabinete, tem que estar administrando, cuidando. Ele estava com a colher de pedreiro na mão. Mas ele deu certo. Deu certo. E ainda trabalha dessa forma, viu, Astério? Desse mesmo jeito? Desse mesmo jeito. Com o pé no chão, Padrinho? Ontem mesmo ele estava lá serrando madeira, ajudando... Serrando madeira? Serrando madeira, ajudando a construir uma ponte. Então, assim, tem dado muito certo. Eu acredito, Astério, que uma das coisas que muito eu gosto e vejo é a pessoa ser humilde, né? Independente da situação que você esteja, mas você tem que ter humildade, você tem que estar pronto para ouvir a comunidade. E você, sendo a vereadora combativa, ele também teve uma grandeza de compreender o seu papel. Sim, sim. Não, a Aparecida tinha que bater, porque eu sou o prefeito e tal. Quer dizer, isso também revela uma humildade, não é, Aparecida? Nossa, eu agradeço muito ele, porque foi uma pessoa que realmente esteve na minha casa, me fez o convite, eu jamais imaginaria, mas hoje eu entendo que... Foi até emocionante, né? Foi, 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 foi. De repente, assim, você atendeu um pedido de que você jamais esperava, né? Uma forma de você acreditar que você estava dando os passos e indo no caminho correto. Bom, a gente não gosta de fazer previsão para o futuro, não, mas eu sou colunista político. O prefeito Padeiro, ele está no quinto mandato, mas ele foi para uma reeleição. Sim. Então, ele não poderá ser candidato. Sim, nas próximas. Nas próximas, né? Verdade. E você é a vice, né? Eu sou a vice. Não vou dizer mais nada, não. Eu não vou dizer mais nada, não, para bom entendedor, meia palavra basta, porque uma coisa que eu acho muito legal, e ela está aqui, a vereadora Aparecida, que agora é a futura vice-prefeita, ela sempre procurou espaço na imprensa, na mídia, nas redes sociais, para mostrar o seu trabalho, a disposição de lutar. Então, acho que esse tipo de gente a gente tem que apoiar, sabe? Eu parabenizo você pela vitória. Obrigada, viu, Astério? Obrigada mesmo, de coração. Eu quero aqui fazer meus agradecimentos, em especial, ao povo de Bujari, aos idosos, às famílias que abriram a porta da sua casa para nos receber, que acreditaram no nosso projeto, à nossa juventude que esteve ali lado a lado conosco. Eu quero agradecer a pessoas da minha família, ao meu esposo. Em nome dos idosos, eu quero colocar o nome da minha mãe, da minha sogra, que foram duas pessoas que muito me abraçou nesse momento que nós passamos da eleição, que foram muito difíceis, mas que, de uma certa forma, me senti muito abraçada pelo povo de Bujari. Só gratidão, Astério. E conhecendo você, a gente sabe que a prefeitura é para todos, né? Com certeza. Para os que votaram e para os que não votaram. Com certeza. Para todo mundo. Para todo mundo. Assim como eu exerci um trabalho de vereadora, eu tenho certeza que agora, como vice-prefeito, eu vou avançar muito mais e fazer um trabalho para todas, para todos aqueles que nos procurarem, a todos aqueles que estiverem em Bujari, que sonhou que o nosso projeto era o melhor para Bujari. Estou aqui à disposição e colocar o nosso mandato de vice-prefeita à disposição da população de Bujari. Muito obrigado, mais uma vez. O espaço aqui da TV Gazeta sempre vai estar aberto, Aparecida. Obrigada, Astério. Você tem bons propósitos, isso é tão bom. É nobre. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos e obrigado mais uma vez, Astério. Obrigado, gente. Ficamos por aqui. Até amanhã, quinta-feira, véspera de sexta, com o Gazeta Entrevista. Obrigada. 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 Obrigado.